Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Passando pra desejar um ótimo dia a todos. Um feliz dia das mães pra vocês. Deu uma arrumada aqui na minha sobrancelha, mais ou menos. Ainda não ficou do jeito que eu quero, né? Mas vamos lá. Tô aqui com meu cabelo assim. Pietra tá numa fase muito enjoada. Acho que por conta dos dentes, né? Eu tô olhando pra baixo, não tô olhando pra câmera. E ainda não tive tempo de arrumar meu cabelo. A minha prima vem hoje pra cá, daqui a pouco. Ainda nem botei feijão no fogo pra fazer o baião. Mas, gente, eu vim passar aqui pra mostrar pra vocês o meu presente do dia das mães que eu ganhei do meu amor. E eu amei. Eu não esperava. Eu juro. Porque eu falei pra ele que queria uma caneca. Porque eu sou a louca das canecas. E aí ele falou que ia me levar na Americanas hoje pra escolher. Aqui os nossos presentes sempre é assim. A gente que escolhe. Então, eu fui surpreendida hoje de manhã. Ele comprou na sexta-feira. E eu não percebi. Porque eu sempre descubro. Mas, dessa vez, ele me enganou direitinho. E o presente veio junto a esse cordãozinho aqui, ó. O cordão, ele é folheado. E aí veio esse pingente aqui. Meu esposo que escolheu. Tem gente que fala que é pra espantar a mal-olhada. Essas coisas. Mas, eu não levo muito em conta isso. Então, eu uso porque realmente ele é bonitinho, ó. Eu não levo muito em conta essas coisas, tá? Então, vamos descartando essa parte. Agora, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o meu presente real oficial. Então, gente. O meu presente veio nessa caixinha lindão. Aqui. E é um relógio. Eu amei. Achei lindo esse relógio, ó. É nessa marca aqui. Eu não sei nem falar o nome. Porque eu não sou acostumada a usar relógios, essas coisas. Ó. E ele é todo assim, ó. Nessa corzinha. Dourado. Acho que é assim que fala, gente. Daqui é a marca. Eu vou deixar aqui escrito. Porque não tá focando. E ele não era só esse tamanhinho. Meu esposo já tirou, né? As pecinhas. Pra ficar da tamanho certo. E ele é lindo. Eu amei. Amei mesmo. De verdade. Ó. Então, esse foi o meu presente. O dia das mães. Na qual eu amei. E, como eu mostrei pra vocês, veio junto o cordãozinho, né? Esse kit, ele falou que tinha um brinco. Um par de brinco. Mas, era feinho. Aí, ele pediu pra trocar pelo cordão. E, o pessoal lá trocou. Então, é isso. Esse foi o meu presente do dia das mães. E eu estou muito feliz. E, o pessoal lá trocou o meu presente do dia 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 Obrigado.